Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje, finalmente atendendo a pedidos, a gente vai bater um papo sobre as novas RTX Ampere, que provavelmente serão apresentadas agora pela NVIDIA no dia 1º de setembro, num evento que a gente vai transmitir aqui no canal, então já convido vocês a participar, uma hora da tarde, falando sobre o lançamento dessas novas placas, provavelmente esse é o assunto. Já tem vários rumores na internet, rumor de preço, rumor que vai ser a melhor placa de vídeo do mundo de todos os tempos, todas aquelas besteiras que a gente sabe que a galera solta na internet para poder ganhar bastante visualização, né? E aqui a gente vai bater um papo sobre as novas placas, sobre o mercado de jogos, sobre como fica o PC na nova geração e colocando aí nessa equação aquela parada de se vale a pena, o cara que tem a placa de vídeo agora é mediana, o cara que tem uma placa de vídeo agora, compra agora, todo aquele papo, aquele lero lero chato, que a maioria das pessoas já sabem a minha opinião aqui, só que às vezes parece que a gente tem que reforçar, reforçar e pelo menos uma vez por ano reforçar para que as pessoas, sei lá, coloquem na cabeça delas, que na maioria das vezes não vale a pena você se desfazer do que você tem hoje, né? Que não é por conta de um lançamento que o que você tem ali acaba virando um lixo eletrônico. Serve, serve muito bem. Então a gente vai bater um papo sobre tudo isso. Se inscreve no canal, que é muito importante para que a gente possa continuar trazendo conteúdo livre de besterol. Me segue lá na Twitch, arroba louco Baltar, para acompanhar as lives e também vire membro Prime lá, a gente vai estar sorteando no dia 2 o Ryzen e já avisando aqui a galera em primeira mão, eu também vou sortear um Ryzen 1700 Pro, já comprei, estou esperando chegar e vai ser uma parada para poder agradar aí os Primes do canal. Dá uma olhada também no app OneFootball, que está patrocinando o canal, voltando aí com uma nova roupagem, totalmente reformulada, para você ficar por dentro, tudo está rolando nos bastidores do seu time do coração. Terabyte Shop, para você comprar a sua Super RTX 3090, no meu link, né? Para eu ganhar bastante comissão, quando você gastar 10 pau de placa de vídeo. E vamos lá, bater esse papo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem, compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. Eu recomendo, antes de tudo, que você assista o vídeo que eu fiz aqui de bate-papo com Alexandre Zybert da NVIDIA, para que você possa entender a diferença que hoje em dia tem as placas da NVIDIA em relação às placas da AMD. Eu gosto muito das placas da AMD, mas hoje em dia eu não trocaria uma placa da NVIDIA por uma placa da AMD. Eu gosto muito dos processadores da AMD, sempre falei bem aqui, não troco pelos processadores, dos processadores da Intel. Eu só compraria alguma coisa da AMD hoje se a diferença de preço for muito grande. E teve uma época que ficou muito grande essa diferença de preço, né? Entre uma 2060, uma 2060 Super e tal, uma 2070 para uma RX 5700 XT. E eu indiquei muito essa placa aqui para a galera, porque a diferença realmente era muito grande. Mas eu recomendo que você assista esse vídeo, porque foi um bate-papo diferente de tudo que você já viu aí em outros canais com Alexandre Zybert. Foi uma parada muito maneira. Foi uma parada muito densa, com muita informação sobre a diferença da NVIDIA hoje para a AMD no mercado de placas de vídeo e no mercado de tecnologia em geral. Já faz bastante tempo que a gente vê rumores na internet sobre as novas placas de vídeo Ampere da NVIDIA. E também faz muito tempo que a gente vê a própria AMD, a concorrente da NVIDIA, falando sobre as suas RX 5900, 5900 XT, 5900 XTX. E o que a AMD soltou no mercado, de uma forma, sei lá, inesperada, foi uma RX 5300. Para concorrer com a RTX 3090 da NVIDIA, né? A AMD provando que está sempre fora do timing. Os caras vivem num universo paralelo e estão sempre lançando ali as coisas de forma atrasada. Então, muita gente falando que agora, dia 1º, que vai ser o 21º aniversário da primeira GPU. Não é o primeiro chip gráfico, né? Não é o primeiro chip 3D, a primeira GPU lançada no mundo, que foi o GeForce 256. Então, dia 1º de setembro, provavelmente a NVIDIA vai apresentar a sua nova placa de vídeo. Tanto que eles estão fazendo várias chamadas aí no Twitter, Instagram, lá, passando todos os anos, né? Desde lá, dos anos de 99, quando foi lançada o GeForce 256. E tem sido bem maneiro acompanhar isso. Agora, o que esperar dessas novas placas? A gente sempre sabe o que esperar, né? Mais desempenho e a placa bem mais cara, né? Para cada ano que passa, as fabricantes vão trazendo mais tecnologia e isso fica cada vez mais distante do consumidor, principalmente para a galera que mora aqui no Brasil. Tem muita gente que fica naquela expectativa de, porra, eu compro agora ou espero lançar, compro minha placa agora ou espero lançar as novas. Eu sempre digo o seguinte, para aquele cara que tem algo funcional, ou seja, o cara tem uma placa de vídeo ali, uma RX 460, né? Uma RTX 1050 Ti, se o cara está jogando todos os jogos, numa qualidade que atende ele perfeitamente, tipo, o cara está pensando no upgrade, né? Pô, o cara, na minha opinião, não vai comprar agora uma 1660 Ti, né? E eu vou explicar isso, uma 1660 Super, agora, na minha opinião, não vale a pena. Espera para ver o que vai acontecer. Então, espera um pouco para ver o que vai acontecer. E não adianta também as pessoas entrarem naquela paranoia de, ah, porque eu vou comprar na China, porque na China vai ser mais barato, que não sei o quê. É muito difícil aparecer essas placas novas na China, até 2060 Super, 2070, porque essas placas que a gente consegue comprar na China, hoje em dia, são placas que vieram de mineração. Então, geralmente, são RX 470, 480, 570, 580, nem a 590 você consegue comprar baratão. Essas placas são baratas, porque foram placas que foram usadas em mineração. Então, pode tirar o cavalinho da chuva. Não adianta ficar vendo vídeos de quanto é que vai vir, se vai vir por mil dólares, dois mil dólares, que não sei o quê. Você vai ter que esperar o preço do lançamento aqui no Brasil, né? Porque é muito difícil também você conseguir importar isso, a não ser que tu arrume um cara para trazer no Amuamba, alguma coisa assim, porque você compra a placa lá na Amazon ou, sei lá, em outro lugar, no New Egg, chega aqui, nego, mete a taxa lá na parada, correio, rouba. Então, é complicado. Então, o preço, para mim, eu vou esperar o preço que chegar aqui no Brasil. Ah, vai sair por mil e quinhentos dólares, vai sair por... Vamos ver o preço que vai chegar aqui no Brasil. Não adianta nada ficar fazendo um monte de vídeo falando de preço dos consoles, preço do não sei o quê. Filho, tem que esperar chegar aqui. Tem que esperar chegar aqui. A gente não sabe por quanto as lojas vão multiplicar o preço dessas placas. A gente vê muitas placas aí que são 150 dólares, chega aqui, sei lá, mil e trezentos, mil e quatrocentos reais. Então, não se sabe o preço dessas placas. E o que esperar em relação ao desempenho? Pelo que eu tenho visto, a gente tem aqui algumas comparações do que estão esperando dessa placa. A gente já tem aqui no Tech Power Up. Então, a gente tem a 2060 aqui, a 2060 Super, a 2080 Super, a 2080 Ti, que é a placa topo de linha para o mercado gamer. E a gente tem aqui a 3080 e também a 3090. As especificações são abissais. Abissais. É muita placa para muito jogo merda. Para ser muito sincero aqui com a galera do Pcismo. É muita placa para muito jogo merda. Então, o que eu acho mais interessante nesses lançamentos são as placas mais de entrada. Seria, por exemplo, o desempenho de uma 3060. E pelo que estão falando, a 3060 provavelmente manteria o preço da 2060 Super. É o que estão dizendo. Não sei se é verdade. Vai ter que esperar para ver. E seria interessante a gente ver essa evolução. Esperar, por exemplo, o desempenho de uma 3060 com preço mais em conta. Chegar próximo ali de uma 2080 Super, de uma 2080 com um melhor desempenho em Raytracing e DLSS. E o Raytracing, muita gente reclamou da NVIDIA no lançamento. Chorou. Pô, quando a NVIDIA lançou a Super, então, puta merda, foi foda, cara. O nego chorou muito. Pô, teve um cara que chegou aqui. Pô, Malta, eu comprei a 2070, agora a NVIDIA lançou a Super. Porra, isso é um absurdo. Falei, pô, vende a tua placa e compra a Super, cara. Cara, tá reclamando de quê? Aí o cara ficou mais puta ainda. Me xingou, saiu do canal. Aí o cara quer me dizer que não funciona? Claro que funciona, pô. Se o cara sabe que o nego vai querer vender a 2070 para comprar a 2070 Super, a NVIDIA faz justamente isso. Exatamente isso. Lança a 70, depois lança a Super, depois lança a Ultra, depois lança a XTX. Então, os caras vão fazendo essa porra aí porque sabem que isso dá dinheiro. Então, a galera reclamou muito. Porque o Ray Tracing, embora ele seja uma tecnologia totalmente revolucionária, fala-se do Ray Tracing também, do Path Tracing, que eu já expliquei aqui no vídeo, do Minecraft, que é outra tecnologia sensacional. A NVIDIA trouxe o comportamento real da luz para dentro dos jogos. Isso era realmente muito pesado. Só que não foi tão bem aceito assim. A gente viu pouquíssimos jogos grandes com a tecnologia e sempre a gente teve o desempenho bastante prejudicado. Para que as placas pudessem lidar com isso, a NVIDIA lançou também o DLSS, que é o Deep Learning Super Sampling, que trabalha ali utilizando os Tensor Cores, que só as placas RTX tem, e utiliza lá a rede de aprendizado profundo da NVIDIA para poder, primeiramente, melhorar o desempenho dos seus jogos. Só que isso também não foi muito bem aceito quando foi lançado. Porra, o PC Facts ficou puto, falou que a porra embaçava, caralho, pegou a peixeira dele, porra, bateu na mesa, falou que ia pegar o Zybert. Só que depois que veio o DLSS 2.0, cara, aí eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto em, porra, sei lá, quase 30 anos no mercado de PC, né? Que eu tenho um PC lá desde muito pequeno, que foi o desempenho aumentar. O desempenho da tua placa aumentou e você ganhou qualidade gráfica. Eu nunca tinha visto isso, porque sempre foi assim. Quanto mais qualidade gráfica, menos desempenho. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Depois do DLSS 2.0, você ganhou qualidade e ganhou desempenho. O que a NVIDIA conseguiu fazer com o Kojima lá no Death Stranding, né? Com a Kojima Productions, né? Um jogo sensacional que veio para o PC. E os PCs também menosprezaram o jogo. Os sonistas falaram aqui o jogo. Ah, não, esse jogo era bom quando era exclusivo, cara. Agora que perdeu a exclusividade, ele nunca foi tão bom assim. É jogo de carteira e tal. Um dos jogos mais incríveis que eu joguei até hoje. E sem dúvida nenhuma, falando de ambientação, assim, é o jogo mais bonito que eu já vi. E quando você liga o DLSS, principalmente no modo qualidade, no modo qualidade e no desempenho, você praticamente não perde desempenho. É uma coisa absurda a diferença da qualidade. É realmente muito grande. Quando você desliga o DLSS, você percebe que você perde qualidade de imagem e perde desempenho. Você perde qualidade de imagem e você perde desempenho. Então, eu acredito que com a chegada dos novos consoles, né? A NVIDIA meio que brigando sozinha nesse mercado, porque a AMD, ela tá também no PC. Ela tá nos dois consoles, né? A NVIDIA fica ali com a Nintendo e tal e o mercado de PC. Mas a NVIDIA tem tecnologias, né? Tem alguns trunfos na mão que fazem a placa delas ter um diferencial. E o DLSS faz muita diferença hoje em dia. Faz muita diferença hoje em dia. Então, o interessante é que veja a diferença dessas placas de entrada, né? Porque provavelmente elas terão um desempenho melhor, tanto em Ray Tracing quanto em DLSS. Então, quando a gente vê aqui a quantidade de Tensor Cores de uma 3090, a gente vê a boçalidade que é, né? 656 Tensor Cores, quando a gente vê aqui, por exemplo, a 2080 Ti com 554. E a gente tem também os RT-Cores, né? Responsável por processar os raios de luz. A gente tem aqui 164. É muita diferença, né? De 68 para 164. Então, vai ser uma coisa muito bruta, né? Vai ser uma placa muito bruta. O grande problema de uma RTX 3090 é... O mercado de PCs, ele tenta cada vez mais empurrar a gente para resoluções absurdas. Já se fala em 8K, né? A galera fala de jogos em 8K, monitores 8K, CS 8K, Crysis Remaster 8K. Coisas que a gente sabe que não precisa. Não precisa. Quando você vai ali numa televisão de 4K, por exemplo, você coloca a resolução 1440p numa televisão 4K, cara, você quase não nota a diferença dependendo da distância que você está. É lógico que é maneiríssimo jogar em 4K, caralho, mas aí quando começa 8K, 300 quadros, 500 quadros, você começa a ver que a parada está estranha. Cadê os bons jogos? Cadê os bons jogos em vez dessas coisas? Dessas tecnologias que acabam ficando, na minha opinião, inútil. Vai comprar a RTX 3090 para jogar o CS em... Ah, vai jogar o CS em 8K? Não, vai jogar em 720p. Com 1.500 quadros. E vai ter gente falando que é super interessante você jogar assim. Só que... Nessas placas mais de entrada, aí a parada fica muito interessante. Uma 3060, para você poder jogar jogos em 1440p com uma qualidade bem maneira. Ou então até em 4K, provavelmente utilizando DLSS, que provavelmente vai ser melhor, acredito eu, por conta da tecnologia, do que uma da 2080 Super. Talvez até a da 2080 Ti, não sei como é que vai ser. A gente vai ter que esperar. E fora isso, né, sempre aquelas melhoras que a gente sabe que vai ter, né? Memórias mais rápidas. Agora já se fala aqui, por exemplo, na 3080. De memórias com 320 bits, GDDR6X, 10 GB de memória. Com uma banda de 760 GB por segundo. Com clock da memória de 2375. Ou seja, é muita coisa, é muita coisa. E aumenta o número de Kudakolis, aumenta o número de TMU, aumenta o número de Hopping, aumenta o Cache L2. Então, são aquelas mudanças que a gente espera que vai ter, né? Mudança, poder bruto. Poder de computador, mais desempenho em Double, né? Em FP64, mais desempenho em FP32, mais desempenho em FP16, mais unidade de textura. Aquele desempenho bruto e mais o desempenho dessas novas tecnologias. Que a principal, pra mim, é o DLSS. Então, o que eu espero dessas novas placas, é que as placas de entrada sejam realmente interessantes e por um preço decente. E as placas mais topo, pra mim, não fazem tanto sentido. Prime! Alguém virou Prime aí durante a gravação do vídeo. Por quê? A gente sabe que os preços, aqui já se diz aqui, mil dólares, né? Quanto é que vai chegar isso aqui? Não vai chegar aqui por cinco mil reais, não vai chegar aqui por seis mil reais. Isso vai chegar aqui muito caro, né? Muito caro. A três mil e noventa, mais ainda, né? Mais ainda. E a gente não tem jogos pra isso. O mercado de PC, infelizmente, tá apostando em jogos rosa. Que cada vez que você pode rodar com cada vez mais frames, jogos imbecis, jogos online. E a gente fica na dependência aí da Microsoft fazer um grande jogo. Que não vem fazendo. E também da Sony lançar os seus grandes jogos. Que todo mundo já jogou no PS4. Agora no PC. Mas é aquela parada. Pro cara que gosta de PC. Ah, eu gosto de FPS. Eu gosto de jogar o Call of Duty Warzone. Eu gosto de jogar o Call of Duty Guerra Fria. E não sei o quê, blá, blá, blá. Aí, pra mim, o PC é sempre a melhor plataforma. Só que, quando você coloca isso na balança. Será que não é mais interessante? Você comprar um console. E aí, você estaria optando, no caso, pela AMD. Eu tenho me divertido muito. Meu Playstation 4 queimou. Mas eu me diverti realmente muito com o PS4. Voltei a jogar jogos como eu não jogava. Há tanto tempo. E é aquela parada, né? Eu acredito que... É lógico que é sempre mais fácil. O cara que já tem um PC. É sempre mais fácil, né? Porque o cara, sei lá. Tem uma placa de vídeo um pouco mais antiga. O cara vende a placa de vídeo dele ali. E o cara compra uma placa de vídeo nova. Então, o cara vai fazendo upgrades pequenos. E, às vezes, pro cara que já tá no mercado do PC há muito tempo, isso é mais simples. Essas mudanças, o cara já tem um bom processador. Já tem uma boa quantidade de memória. 16 GB, o cara vai ali. Muda só a placa de vídeo. E o cara vai poder setar os jogos dele em 1440p. E botar a qualidade gráfica lá em cima. E vai ter gráficos de nova geração. Blá, blá, blá. Tudo aquilo que a gente já sabe. Gastando, talvez, menos do que um console. Porque ele pode fazer essas trocas. Só que, pra aquele cara que não tem nada, né? O cara tá fora do mercado de jogos. Ah, vou comprar um videogame agora. Eu joguei os jogos da última geração. Ou o cara comprou um PS4, um Xbox, lá em 2013. E tem esse videogame até hoje. É muito mais fácil o cara comprar um videogame. Muito mais fácil o cara comprar um videogame. Agora, no início da geração. Do que o cara montar um PC completo. Por mais que seja um PC com processador Ryzen 3600. O cara vai gastar muito com memória. Aí vai ter um armazenamento. Aí, sei lá, o cara gosta de jogar o jogo no controle. Vai ter que comprar um controle. Quando você vê o videogame, o videogame vem com tudo isso. Você vai ver um controle do Xbox hoje pra PC 300, 400 pau. Entendeu? Então, quando você bota na balança. Talvez seja mais fácil. Pra quem não tem nada. Hoje em dia, essa é a minha opinião. Comprar um console. E aproveitar. Você sabe que tudo vai rodar. Você sabe que a qualidade gráfica vai ser aquela ali. Não adianta você chorar. Que não vai ter como você melhorar. E é aquela porra, né? Provavelmente jogos em 1440p, 60 quadros. 4K, 30. Ou 1080p, 120. E vai ser mais ou menos isso que a gente vai ter na próxima geração. Então, pessoal. Eu tô empolgado pra ver o que a NVIDIA vai trazer pra gente. É lógico que eu ando desanimado. Todo mundo sabe que eu ando desanimado. Em relação aos jogos pra PC. A gente vê aí o Horizon Zero Dawn saindo pra PC. E todo mundo pirateando o jogo. Eu sei que a Sony só lançou pra poder monetizar ainda mais o jogo. E tudo que viesse pra ela ali seria lucro. Mas parece muitas vezes. Eu sei que esse é o meu mundinho pequenininho, né? Da galera do canal e de fóruns. Parece que a galera não dá valor pra esse tipo de jogo no PC. O próprio Death Stranding aí, que eu não tenho visto a galera muito empolgada com ele no PC. E a gente fica naquela parada, né? No PC, dependendo de um lançamento do Ubisoft, né? Que é da onde menos se espera. É dali mesmo que não vem nada. O Assassin's Creed Valhalla vai ser provavelmente uma porcaria. Como foram os outros Assassin's Creed. E a gente fica naquela parada. Será que vale a pena gastar tanto assim num PC? Num PC, pra você poder jogar os jogos, sei lá, que você jogaria no videogame, gastando menos. Talvez até no início da geração, os jogos vão continuar saindo pra Xbox. Vão continuar saindo pra o Playstation 4. Você pode também comprar placas mais antigas. E o preço, por exemplo, de uma 2060 Super, de uma 2070, que pode cair com já o DLSS 2.0 que essas placas têm. Talvez fiquem muito interessantes. E vai ter nego vendendo aí essas porra a rodo, né? Então, vai ser muito interessante. Porque você ainda consegue manter um desempenho muito bom. Com qualidade gráfica absurda. Absurda, como a gente viu no Death Stranding. Só que também depende do suporte dos fabricantes. Então, galera, é isso aí, cara. É isso aí. Placas com desempenho cavalar. Absurdas. Agora, a 3090. Porque a AMD também vai lançar a 5900, né? Então, a NVIDIA volta com a 3090. A última que apareceu foi a GTX 690, lá há muito tempo atrás, 2015. Talvez agora a NVIDIA volta com a RTX 3090, né? Porque tem tanta margem. A NVIDIA compete só com ela, né? Então, tem tanta margem ali pra ela botar 3090, 4000, 3095. Foda-se, a AMD não vai conseguir pegar ela em nenhuma, provavelmente, né? E até agora a AMD não apresentou, não apresentou nem como vai fazer em relação ao Ray Tracing, né? E nem tecnologias como o da LSS. Então, a NVIDIA tá muito na frente. A NVIDIA tá muito na frente. Tá nadando de braçada aí já há muito tempo, né? Eu lembro que tinha um tempo atrás de gente falando que a NVIDIA tava mal das pernas, que a NVIDIA ia falir, que as ações da NVIDIA caíram. Vai ver quanto subiram as ações da NVIDIA? Vai ver o lucro da NVIDIA nesses últimos anos aí, desde o lançamento de 2018 da própria RTX. Vai ver quanto subiu as ações da NVIDIA. Vai ver quanto subiu o lucro da NVIDIA nesses últimos anos. Então, tudo que você vê aí, cara, é besteira. Tudo que você vê aí é besteira. A NVIDIA tá nadando de braçada, a NVIDIA tá muito bem, a AMD vai apostar ali no custo-benefício, mas hoje em dia eu não trocaria uma placa da NVIDIA pelas tecnologias que tem embarcadas por algo da AMD. Enquanto a AMD não apresente nada realmente bom, a não ser que seja um custo-benefício gigantesco. Então, pessoal, eu convido vocês a estar aqui dia 1º pra poder assistir o evento NVIDIA. A gente vai transmitir, talvez, aqui no YouTube e na Twitch, né? Então, fica de olho. E se inscrevam lá como Prime, também pra você concorrer ao Ryzen 3 200. E o próximo sorteio, provavelmente, vai ser o Ryzen 1700 Pro. Canal swatiano, um processador de 8 núcleos, 16 threads, que era topo até pouco tempo atrás. E você pode fazer tudo, que é um bicho ali, praticamente um processador de Workstation. Então, eu aguardo vocês lá. Coloca aí nos comentários de vocês o que vocês acham também sobre esse tipo de vídeo, que hoje em dia é o tipo de vídeo que eu fico mais confortável pra fazer aqui no canal. Eu já tô de saco cheio de falar de rumor, de falar de besteira. Tudo que a gente sabe que vai se comprovar, é só você esperar um pouquinho, né? E as mudanças vão ser sempre essas aí, né? com um pouquinho mais de desempenho, o preço lá no alto e algumas tecnologias novas embarcadas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima. E aí